Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos, uma ótima sexta-feira com muita paz, saúde e prosperidade Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Vamos falar sobre um atacante que queria jogar no Botafogo, chegou a se despedir dos companheiros lá da Argentina do Godoy Cruz E ainda não fechou, é o Martinho Orreda E todo mundo trata esse jogador como um jogador que vai vir, vai vestir a camisa e vai jogar Tanto é que o Martinho Orreda, na maioria do pessoal aqui no Youtube, todo mundo já cravava Martinho Orreda é jogador do Botafogo, Martinho Orreda fechou com o Botafogo, contrato isso, isso, isso Teve a proposta, né, aceita pelo Godoy Cruz, mas virou a chave e o Godoy Cruz manteve o jogador Para eles foi bom, se manteve na série A, né, do campeonato argentino Para o Botafogo não foi tão legal porque não contou com o jogador para a temporada 2022 Mas esse nome sempre está na mesa do Botafogo ainda Agora, a gente não sabe se o Martinho Orreda tem proposta do futebol europeu, a gente não sabe se ele quer ir para os Estados Unidos A gente não sabe se ele pode pintar aqui no futebol brasileiro muitos times interessados nesse jogador Então tem várias nuances que fazem a gente ficar em dúvida se é mesmo ele pedindo, mesmo ele querendo Ele vai jogar no Botafogo Eu quero saber de você, torcedor, você gosta do Martinho Orreda? Diego, gosto, é um jogador diferenciado Diego, não gosto, acho um jogador muito falado para pouco futebol Nos jogos que eu vi, né, e depois quando o nome dele sempre estava no mercado do Botafogo Nos jogos que eu vi, ele foi bem Deu assistência, fez gol, é um jogador que não tem medo de pegar a bola e não se esconde E isso é raro hoje em dia, um jogador assim Então, torço para realmente essa contratação sair e ir realmente contar com o Martinho Orreda para a temporada 2023 Valeu galera, Cristal Palace e Botafogo dia 3 Super cobertura aqui do canal de fogo Peço seu like, peço sua inscrição Passamos da barreira de 40.100 inscritos Então é um trabalho diário sempre pensando em vocês Valeu, tamo junto Beijo grande no coração de todos Um abraço e até o próximo vídeo Valeu